Nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês o encantamento mais roubado do PVP, cara. É ridículo demais, como vocês podem ver. E eu nem tô com build de fé, só pra deixar claro. Cara, é um encantamento simples, básico, que se você já começou com a classe de clérigo, você já tem ele. Mas eu vou ensinar como pegar. E olha só, dá pra você ficar spamando o tempo inteiro. Ele gasta pouquíssima mana e o inimigo não consegue nem atacar o seu direito, porque você tá spamando esse negócio na frente dele e ele vai acabar morrendo, né? Então pra você pegar, você vai vir aqui na mesa redonda. E se você não tiver o NPC que vende, que é o Korn, que ele fica aqui nessa área, você eventualmente pega o sino dele. Então vê se você tem o sino dele e entrega ele aqui pra véia, tá? Pra abrir a lojinha que ele tinha aqui, tá bom? Então é basicamente assim que você vai poder comprar esse encantamento. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.